Cavaleiros do Zoteato, tenha força ação Se me viva e demoniado, sua luta é mortal Cavaleiros do Zoteato, tenha força ação Se me viva e demoniado, sua luta é mortal Tá bom, parou, 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 a gente não tá aqui pra ouvir música Hoje a gente tá aqui pra jogar, antes de todo mundo, aliás Cavaleiros do Zoteato, alma dos soldados Jogo esse que só sai no final do ano Mas que o pessoal da Nanko Bandai liberou pra gente Muito obrigado galera E a gente vai jogar agora e mostrar ele com todos os detalhes pra vocês Só que a gente não vai jogar esse jogo sozinho A gente tá aqui com um convidado muito especial Pode entrar Icky de Fênix ou Thiago Fala galera, beleza? E aí Thiagão, beleza cara? E aí fala pra galera quem você é, o que você faz Então, meu nome é Thiago Eu estou com um cosplay do Icky de Fênix Do filme, né? A gente assentuava, que todo mundo já conhece Todo mundo quer fã ou não Eu fico convidado pra expandir o Cosmo Eu lembro o Rafael, o Julano, a alma dos soldados E vamos lá Então vamos nessa, né? Vamos expandir e levar o Cosmo A um litio Então galera, agora a gente vai mostrar pra vocês a demo de Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados O Renatão aqui vai jogar contra o Thiago E eu vou estar de comentarista, fazendo as vezes, do cara que narra a luta E a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco ou não Porque é assim que a gente rola A gente vai, a gente leva a vida do Randon Então Thiago, qual a tua experiência com jogos de Cavaleiros do Zodíaco? Eu lembro que quando a gente tava com os jogos de Cavaleiros do Zodíaco Pra quem não sabe A gente, eu e o Thiago, a gente se conhece há mais de 10 anos A gente jogava no Playstation 2 e tal Mas, tipo, chegou a jogar o Bravo Soldado no Playstation 3? Não, não, na verdade não Joguei só aquele do 2 litros, que ele jogava bastante E o primeiro contato que eu tô tendo com os alunos de geração é a Bólia, o que é que vocês? Aham E, Renato, cara, o que é que tu pode falar sobre a demo do jogo Em relação ao que melhorou Comparando com o Bravo Soldado do Playstation 3 Tem algumas coisas que já são bem nítidas Como as armaduras estarem mais bem feitas, mais brilhantes O jogo tá rodando a 60 frames por segundo Mas o que mais que a gente não tá conseguindo enxergar agora Que tu consegue ver, porque tu já jogou antes? Cara, a gente tem toda uma sequência A gente consegue dar sequência de combos mais fácil nesse jogo Na verdade, assim, é uma demo Então os caras pegaram os personagens que a gente já conhece dos outros games E colocaram eles juntos Para ter um equilíbrio na jogabilidade Enfim Então você consegue É perceptível que é possível dar os combos mais fáceis Então os especiais saem com um pouco mais de facilidade também Quer dizer, você tem esse lance do sétimo sentido Ainda, explosão Os especiais e tal Porra, quase pegou Quase, quase, quase Agora vai cair Calma É que o Ikki é complicado, né cara O Ikki é aquele personagem do anime É aquele sexto Ranger Que só aparece quando todo mundo já tá com a armadura quebrada Todo mundo já tá apelando pra Atena Que a Saúl sempre chega com a... A... Que ela é assim, né Aí, aí, aí O Ikki fechou É aquilo, tipo, você sabe que é um jogo da bancada É Quando é mais de 5 segundos pra fazer especial Quando é mais de 5 segundos pra fazer especial Um golpe especial dura 5 segundos e você é obrigado a parar e enxergar Você até aceita apanhar Você fala, nossa, é tão legal essa porra Cara, imagina... Agora imagina isso duplado, bicho Porque esse jogo vai ser duplado Como é só uma demo, tá tudo em plays ainda Com as vozes em japonês e tal Mas isso duplado, cara Vai ser o maior caso de... Venda de propriedade intelectual do Brasil Vai vender 1 milhão de cópias pra isso É verdade Cara, e assim... Caramba A Bandai tá fazendo isso com exclusividade pra gente Entendeu? Porque a gente teve aquela... Aquele primeiro game dos Cavadeiros que tinha história Que não sei se era a Batalha do Santuário É, Batalha do Santuário Batalha do Santuário, exatamente Que era o Musou, né É, o Musou Foi o primeiro jogo de Cavadeiros que eles lançaram aqui Na verdade, foi uma... Eles arriscaram Tipo, vamos lançar um jogo de Cavadeiros lá Porque disseram pra gente Que no Brasil gostavam de Cavadeiros hoje Porque até então eles só achavam que era no Japão e na Europa Entendeu? Então, ah, brasileiro... Não sei Disseram aí Vamos tentar lançar alguma coisa lá Eles pegaram a versão europeia Que tava com... As vozes em japonês E a legenda em inglês E lançaram aqui E o homem Deu muito De novo, pô, pegou de novo, Renato Como assim, cara? Eu vou parar de falar Eu vou ficar só dando porrada Não, não, não Nem pra quem tá falando Eu tô envergonhado já Você já viu o Iki conversando? Iki, eu tô envergonhado O Iki conversa nos punhos É Tipo, o Iki com o Esmeralda Ah, se eu não puder conquistar seu coração Os meus punhos vão conquistar ele É esse tipo de cara Ele conversa nos punhos É romântico É, cara romântico, pô Então, mas assim, meu A versão dublada É... É um mimo pros fãs Entendeu? É a primeira vez que eles tão fazendo isso E pô, a gente já pegou Tem, meu O Iki e o Saga Que são personagens emblemáticos Da série Então, meu Imagina a voz dos caras Imagina o Gilberto Barone Fazendo essa voz aí Que é a voz dele? Leonardo Camino de Iki Meu, vai ser lindo, entendeu? Vai ser uma coisa linda E ó, meu Armaduras brilhantes Novos golpes Mais facilidade pra dar os golpes Movimentação bacana É um jogo de PS4 Então tem um primor nos gráficos É... Tá bem bonito o jogo Entendeu? Em comparação com o anterior Com esse jogo ele tava no SANA Essa demo tava aí No SANA E tava uns dois jogos lá Você conseguia olhar um e o outro Entendeu? Você percebe que as armaduras melhoraram pra caramba Apesar dele parecer o primeiro jogo De ele aproveitar a índice de Bravos Soldados É um jogo diferente É... Alguém aqui tá assistindo o Soul of Gold Amor de ouro? Ah, eu tô Cara, me explica Me explica qual é dessas armaduras divinas aí Todas terem asas, cara Armaduras de gêmeos, triasa Nossa... Olha a explosão galástica Ele voa E dá a explosão galástica Eu nunca vi Mas ele é gêmeos, cara Gêmeos é... Não tem asa Você já viu caranguejo de asa? Olha lá, cara A armadura de gêmeos Caraca... Brujam Agora imagina isso na voz do Gilberto Baroli Meu Deus amigo Pô, tô todo arrepiado Não, sério mesmo É muito lindo assim Só de... Só de visualizar assim Já tem cara de jogão e é só demo, entendeu? A versão... A versão completa do jogo vai ter os puxar de asa, entendeu? Porque os Guerreiros de Deus de Rasgar vai ter a Hilda Vai ter todo o Hilda que... Que tava no seriado e que você tinha vontade de jogar e não podia Porque não saiu na versão anterior, entendeu? Então vai estar agora, quer dizer... Caramba... Vai matar aí... Calma... Não, porque tu tá lutando contra o fucking Ikki de Fênix, cara É... Eu acho que... Se você tivesse composta de saga, vai ser até mais... É... 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 Então como sempre... Pra variar... A vitória foi de Ikki de Fênix Que veio aqui, representou tal qual o personagem do anime Veio, viu e venceu Thiagão Valeu pela tua participação Valeu mesmo Jogado aí... Mostrado pra galera como é que tá ficando aí Cavaleiros do Zodiac com a Alma dos Soldados Que sai em outubro Mas o programa ainda não acabou Já já tem um jogo novo de Naruto Então, fiquem por aí Calma! Galaxia! Explosão! Hã?